Vamos fazer a primeira fofoca do ano, vamos? Combinado? Roda a vinheta, vai! Venenosa, é! É pior que cobra gastar até o seu veneno Uau, 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 uau Aê, Garcia Júnior! Feliz ano novo, Côrli! Feliz ano novo! Tudo bem com você? Graças a Deus! Bom dia... Boa tarde a todos vocês! Posso ficar aqui? Não, né? É, porque meia-noite e três não dava em casa! É, é porque... Tá vendo? O curso horário da Poli... Não, gente, começou mais cedo, então... É, aí eu confundi que bom dia, boa tarde! Muito bem! Tudo certo, tá? Vamos começar de novo? Vamos, vamos começar aqui, ó! Boa tarde a todos vocês! Bem-vindos aí à Hora da Venenosa! A gente começa falando aqui... Mais ou menos, né? Então tá bom! Sobre o Réveillon dos famosos, eu quero saber, eu quero ver com que roupa eles foram, com quem que eles estavam, onde que eles estavam, Poli! Nossa, mas já tá começando o ano, assim, nessa curiosidade toda! Eu hoje, eu prometi pra mim mesmo que eu vou começar a fazer mais fofoca do que eu fazia em 2018! Uma boa promessa! Boa! Uma boa meta! Então vamos lá, Garfia! Vamos! Olha, quero destacar, então, os looks escolhidos pelas famosas! Eita! Olha aí as fotos, então! Claro, né, gente, que a cor preferida, a cor dominou, predominou, foi o branco, que o branco, a gente sabe que simboliza a paz, já é uma tradição nas festas de fim de ano, né? Sim! A maioria passa de branco, mas nós tivemos exceções também, a gente tá vendo aí, olha, Fernanda Paz Leme usou o amarelo, que é pra atrair a prosperidade, Vanessa Giacomo, que a gente passou ali agora, usou o vermelho, que é a cor do amor, da paixão, né? E foi interessante também como que as famosas escolheram um modelo muito parecido, tipo um body com uma saia transparente por cima, ou então um vestido, tá vendo? Bem curtinho embaixo. É porque tá todo mundo usando, tá na moda, né, Poli? Tá na moda, olha, olha, assim, ó, tá vendo? Entendi, entendi. Bastante transparência. Verdade, bem observado, Poli. Bom, muitos famosos passaram o Réveillon com a família, a gente viu aí a Angélica, a Flávia Alessandra, a Juliana Paz, o Rodrigo Faro, tava todo mundo aqui no Brasil. Já Faustão, adivinha onde ele comemorou, a virada do ano? Errou! Faustão é chique, rapaz. Ah, é? Faustão é chique. Aonde? Foi pra Dubai. Errou! Errou! Não, acertou. Essa foi... Dubai. Dubai. Foi pra Dubai. O Cristiano Ronaldo, menino CR7, também estava lá com o robozinho, filho dele, com a robozona da vovó que é a mãe dele. Dona Dolores. Dona Dolores, e com a esposa, com os outros filhos, enfim, também em Dubai. Ah, é chique, né? O Faustão foi com a família, a Garcia, né? Foi com a esposa, os filhos, e ele brindou com uma garrafa de champanhe que custa 400 conto. Ah, não. Ele tá operando o modo Mauro Tramonte, é? Quem pode, pode, né? O homem comeu! Não, 400 conto é dinheiro de pinga. O Tramonte quebrou de vaca, desse jeito. Trocado. Trocado pra ele. Muito bem. Tá aí, então, um pedacinho do Réveillon dos famosos pra vocês, as roupas, que você queria ver as roupas, né? Tá aí. Não, beleza. Saciou o meu desejo e a minha vontade. Tem famoso que já começou o ano, Poli, tem prejuízo. Menino, quando você achar que você tem azar, você lembra de menino Evaristo Costa. Ah, é? Na verdade, o preju foi antes mesmo do ano começar. Ah, ele foi brindar com o celular. Eita, pera. Bom, então, vocês viram aí as imagens, né? Ele queimou a largada, foi fazer um brinde antes da hora com a taça de champanhe. Pegou a taça pra brindar no celular, colocou o celular apoiado, filmando, fez tintim com a taça em direção ao aparelho. Conclusão, deu ruim, caiu o celular, quebrou a taça, quebrou a tela, quebrou tudo. Mas é, isso é que dá, porque tá todo mundo preparando a ceia. Aí o caboclo começa a tomar uma, meio dia, meio dia, meia. Menino, tava de dia ali ainda. Pois é, e a festa é só 12 horas depois, praticamente. Aí o caboclo queima a largada, como você falou. Queimou a largada. Pô, Vavá. Bom, gente, nem tudo... Evava. Ah, Evava. Evava, Evava. Vavá é o pagodinho, né? Bom, nem tudo só é como planejado, às vezes, né, gente? Essas coisas acontecem. E ele, tadinho, só queria desejar um feliz ano novo aos seguidores. Desejou, a mensagem foi dada. Ano novo, celular novo. É, ué. Ah, né? Teve famoso, Poli, que foi curtir as festas de fim de ano, mascarado? Mascarado. Como assim? Adivinha quem, Garcia? Vou mostrar as fotos pra você. O rapaz de boné branco, que aparece no meio dos parças. Não. Ah, você falou parça? Batata. Inclusive, os parças... Um dos parças é o Gabriel Medina. O menino Ney. Ele mesmo, Garcia. Ele mesmo. O menino Ney. A máscara, muito real, né? Porque realmente parecia outra pessoa. Eu ia falar o seguinte, mascarado de natureza, ele já é. Joga pra caramba, cracato de bola. Mas ele colocou outra máscara, então? Nossa, Garcia, você é muito venenoso. Você já tá dizendo que Neymar é mascarado? Não, mais do que ele, só o Cristiano Ronaldo. Mas ele é craque, gente. Eu sou fã do Neymar, sério. Sou fã incondicional do futebol do Neymar. Vamos trocar de lugar aqui. Bom, só deu pra descobrir, gente, por causa das tatuagens, né? A verdade, é. Que ele é todo tatuado. Agora, será que ele usou essa máscara, gente? É pra quê? Será que ele queria passar despercebido pelos fotógrafos? Deve ser, né, gente? Ele tava onde, Poli? Ele tava em... Ele tá ainda, né? Porque eu acho que ele não deve ter nem acordado. Ele tá em Barra Grande, lá na Bahia. Na Bahia? Na Bahia. Bom, gente, ele aproveitou bastante a festa de Réveillon. Você viu aí que mulherada. Quantas mulheres tem? Você conseguiu contar? Isso é um harem. Eu não consigo contar. É muita coisa. Então a gente vai ficar aqui até amanhã. Agora, será que ele colocou essa máscara também pra poder beijar um pouco, assim, sem ser incomodado? Mas de máscara não tem como beijar na boca, assim, do jeito que tem que beijar. Menino, não sei. Vai pro canto, tira a máscara. Quem quer, dá um jeito. Ah, é? Quem não quer, arrumando, desculpa. Exatamente. Mas eu acho que é pra driblar fotógrafo. Eu acho, viu, Poli? Enfim. Realmente funcionou, né? É, funcionou. Vamos falar agora de outro jogador da seleção brasileira, Felipe Coutinho. E ele passou o Réveillon muito bem acompanhado, né, Poli? Muito bem acompanhado. Melhor impossível. Olha lá a companhia. Cadê? Vou mostrar pra vocês agora. O Felipe, a esposa, a Inê e a filha passaram o Réveillon na companhia da caçulinha da família, a Esmeralda. Bonito esse nome, né, Esmeralda? Muito. Acabou de nascer, ela tá com menos de uma semana e chegou a tempo, né, Garcia, de curtir então a virada do ano ao lado dos pais, ao lado da irmãzinha, a Maria tem três anos. Tá vendo nessa foto aí? Ela tá no colo da pequena. Tá irmãzinha, né? É, parece até uma boneca, né? Quase não dá pra ver. Bom, a bebê nasceu na Espanha, gente, que é onde o Felipe mora. Ele joga no Barcelona, não é isso? Exatamente, exatamente. Bom, ele foi também um dos grandes destaques da seleção brasileira na Copa da Rússia, né? Então ele tá radiante com a chegada da caçula, parabéns pra ele, pra toda a família e felicidade. Pena que não pode dar um zoom na foto, porque eu ia mostrar o tênis que o Felipe Coutinho tá usando. Eu sou fã incondicional de tênis. Mas o tênis que ele tá usando parece um abadá de carnaval temporão. Tá, Poli? Fica aqui o meu registro. Você gostou? Não. Muito papagaiado. Falou o cara que tem o tênis mais discreto de Minas Gerais, né? O senhor de inscrição em relação a tênis. Falou, né? E quem pretende formar uma nova família é o menino Cacá. Cacá, menino. Ricardo Izexon do Santos Leite, o último brasileiro a ganhar a bola de ouro. Cacá chama o quê? Ricardo Izexon do Santos Leite. Sério? Ele tem esse nome? É sério. Ricardo Izexon do Santos Leite, Cacá. Conhecido também como Cacá. Bom, gente, Cacá já avisou que quer se casar novamente. Ele tá noivo, né? Da modelo Carol Dias. Os dois estão, inclusive, passando festas de fim de ano. Aonde? 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 Nonô? Noronha, claro. Lá em Fernando, Noronha. Todos os famosos estão lá. Bom, o Cacá falou que, inclusive, Garcia, essa é a primeira vez que ele consegue curtir o Réveillon, já que ele se aposentou recentemente, né? Como jogador profissional. Exato. Bom, voltando ao casamento, o Cacá disse que dessa vez vai ser pra sempre. É o famoso Agora Vai. Forever. Hashtag Forever. Agora Vai. Bom, gente, ele já foi casado com outra Carol, né? A Carol Selico. É bom que não erra o nome. Tem dois filhos. É bom que não tem problema nenhum em relação a isso. Como é que chama? É Isabela e Luca, né? Isabela e Luca. Os filhos, né? Os filhos dele com a Carol Selico. Então, ele vai casar agora com essa outra Carol. E esses dias, essa outra Carol, atual, a Carol Dias, chamou ele no Cureco, no Instagram, falou assim, Filho, volta pra casa, querido. Ele, não, tem mais três peladas de fim de ano pra bater ainda. E ele ficou rodando o Brasil inteiro jogando pelada, né? Jogo beneficente. É danado o Cacá, hein? Coisa boa, hein? Que homem, Brasil. Muito bem, hein? Muito bem. Jogava muito. Foi o último brasileiro a conquistar uma bola de ouro. Ou seja, o título de melhor jogador do mundo. Ah, legal. Em 2007, depois, tem o Cristiano Ronaldo e Messi, né? Alternando e agora... Não deixaram ninguém ganhar mais. Exatamente. Só o Luca Modric agora, no final. Já, já, a gente vai saber também, hein? Quem é um famoso que passou 21 dias só tomando suco, pô? Isso mesmo, Garcia. Ele passou 21 dias tomando suco. Ahn. Loco, né? Me conte mais. E aí, o bafo é tão grande que ele está sendo acusado de atentar contra a saúde pública. Vixe, daqui a pouco a gente vai tirar esse emoji. Isso, companheiro. Exatamente. Tem que tirar esse emoji porque, assim, o tempo também é nublado. Então, assim, não faz sentido estar de óculos escuros também, sabe, Polio? Exatamente. Muito bem.